Surpresa, motherfucker! Deixa um louco nesse rabo. Ai, 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 que beleza, cara! Meus putos, antes de começar a ver a zoeira, desativem o adblock, pra não foder o esquema, e mete aquela dedada no like. Porque se tiver alguém fazendo coisa errada, a gente come já. Ele que tinha medo de contar pra mãe que era viado, agora ele passou dessa pra melhor. E para dar o cu à vontade, apelido do Ives Figueiredo, mandaram o pau no cu do Lorde Baixinho, apelido do Alexandre. Pra ele deixar de ser maconheira e punheteiro, mandaram o pau no cu do Eddie, apelido do Dark Rooney. Mandaram o pau no cu do Gustavo Cavalho, aquele gol de escroto. Amigo, você já pensou em jogar Metal Gear Rising? É... A pedido do Alex? Não. Não tenho vontade, velho. Já me indicaram e tal, mas não tenho vontade. Mandaram o pau no cu do André Moraes. Para de chupar a pica do Paulo, apelido do Aldo Amorim, apelido do Sidão. Apedido do Fontoura. Sidão quer deixar a barba crescer pra trabalhar de lenhador de pizza. Mandaram o pau no cu do Izzy Eskin, mandaram o pau no cu do Júlio, o comedor de trabalho profissional. Apedido do Ricardo Beloso. Mandaram o pau no cu também do Webber, tem aquele viadinho que vendeu PS4, não joga mais com os passos. Apedido do Ítalo, Rafael, apelido do Zagadar, tudo com força. Estou ouvindo uma banda chamada White School. E é uma banda de Power Metal. Que eu acho maneiro pra caralho. É uma banda de vocal feminino. Já indiquei ela pra vocês aqui uma vez, eu acho. E eu acho massa, velho, o som dos caras, tá ligado? Eu não sou muito fã de vocal feminino em alguns estilos musicais, tá ligado? Porque alguns se tornam chato, deixa a música amassante e tal. Não é negócio de machismo nem nada, é questão de gosto mesmo, né? Por exemplo, tem bandas que conseguem fazer com que o vocal feminino na música se saiam do caralho. Um exemplo disso é o próprio White School. O vocal da mulher é foda, porra. Tipo, você botar um Ark Enemy também, o vocal da Ângela. Você botar um November's Doom, aquele mesclo de vocal feminino com o vocal do cara lá. Porra do caralho. Agora tem alguns que ficam muito chatos, na verdade, né? Aí isso às vezes acaba não me agradando. Então vamos no campeão Gundir. Pra gente poder zoar o esquema, já que esse bicho aqui é meio doido, né? Se ele é meio doido, eu também sou. Então é ele lá e eu aqui. Fica tranquilo que esse cara aqui é um imbecil, hein? E eu comecei a escutar o White School nas antigas, velho. Eu lembro que um amigo meu, o filho da minha madracha, né? Meu, entre aspas, irmão. Ele colocou pra mim no CD. Opa, os caras já estão zoando aqui já, hein? Colocou no CD pra mim várias músicas e dentre elas estava o White School. Que só tinham dois álbuns, pelo que eu tenho lembrança, velho. Onde é que tem o Bonfire por aqui? Tem não, né? Aqui é você, aqui é você. Foda-se, foda-se mesmo, né? Será que os caras vão entrar ou não? Os caras têm medo do bicho aqui? Relaxa. Relaxa que esse cara aqui tá... Essa bicuda aqui é pesada, hein? Fica, fica tranquilo aqui, fica tranquilo aqui, ó. Fica tranquilo, fica tranquilo que o pai aqui tá bem, hein? Rapaz. O meu sonho é derrubar ele desse penhasco, velho. Opa, relaxa, hein, Megan? Porra, eu tô querendo aumentar o som do somzinho aqui. Que é pra poder zoeirar o esquema, hein? Relaxa, relaxa. Esse bicho aqui é satanizado pra caralho, meu irmão. Eita, que porra. Calma, filho. Isso, agora o sol tá... Agora o sol tá zoeiro, Megan. Usou HP aqui pra ficar bem, hein? Só fica... Só fica esplêndido. Deixa ele enlouquecer aí. Deixa ele enlouquecer sozinho. Caralho, velho. O caba tá doido, meu irmão. Eu lembro que eu passei perrengue nesse bicho, velho. Rapaz, não pode não. Isso aí não, pô. Isso aí não pode não. Isso aí é desgaste da... Na sociedade. Pô, meu irmão. Tá foda, hein? Caralho, velho. Na hora do HP, isso aí... Isso aí é pecado, porra. Olha pra isso, velho. Não tô conseguindo usar o HP mais não, hein? Isso. Deu vacilo comigo, velho. Se arromba. Rapaz, não tá dando... Não tá deixando bater, não, porra. Relaxa. Eu tô botando pra desviar. Eu acabo desviando. Ele fica esperando levar a bicuda, né? Arrombado. Pegou. Rapaz, tô na metade do HP do cara ainda, velho. Demora do caralho, velho. O amigo... Não dá, filho. O caba tá doido. O caba possuiu. Rapaz, como é que faz? Como é que faz? Pô, bicho, é difícil pra caralho, porra. Vai tomar no cu. O foda que é a bonfara na cara do cacete também. O cara tem que correr... Uma milha. Relaxa. Fica tranquilo que o pai daqui tá... O pai daqui tá concursado. Rapaz, é bom o bonfara aqui. Esse não é por nada não, mas... É sempre bom, né? Não tem. Não tem, amigo. Me ajudar a nada, né? Vamos descer aqui. Não tem. Só tem um imbecil aqui. Querem desgraçar a vida de qualquer um. Não, mas pra correr é de corre, pô. Isso é besteira. Relaxa. Não, é melhor usar a pequena mesmo. Porque a pequena... Eu consigo... Ter um aproveitamento melhor. Eu tô apanhando pra caralho, hein? Usa essa merda logo aí, meu irmão. Demora não, demora não. Demora não, o caba tá chegando, hein? Relaxa, fica... Fica bem. Nesse início aqui é uma maravilha, pô. Fala do meio pra frente. Opa. Fica, fica... Só fica tranquilo, sério. Relaxa aí, que esse murro aqui... Pega ninguém, não. Eita, aralho! Sai aí, amigo. Não, amigo. Não, não, não. Apoia não. Maravilhoso. Fica bem. Agora ele começou a fase do amor, hein? Rapaz, cara. Quando ele começa a correr... É a peste, rapaz. Sai daí, meu irmão. Oxi. Caralho, não consigo chegar aí, não, porra. Chegou aí, fudei. Quando ele enlouquece, é o jogo dele. É ele que manda no pedaço. Pô, criou uma bonfara ali perto, velho. Era tão bom uma bonfara ali perto. Vai lá. Fica tranquilo aí. É, é isso mesmo. Eu e eu mesmo correndo aqui no meio da galera. Chamando a galera do trio. Naquele naipe. Vamos dar a volta no trio. Vamos dar a volta no Brasil, hein? Uou, baby. Só dá o relax. Só fica tranquilo, hein? Fica tranquilo que esse cara aqui é um imbecil. Foda que o HP dele não cai nem a pau, velho. O HP dele é grande pra caralho, porra. O cara bate e bate e é a mesma coisa que nada, velho. É cheio daquelas punhetas que você bate quando tá bem, porque não gosta nunca, meu irmão. O cara bate, bate e porra nenhuma no final. Vamos pra isso. Eu ainda soltei o botão de esquiva pensando que ia dar lapada nesse corno. Agora começou o som bom, hein? O som pesou, hein, filho? Pode vir ideia de você aqui. Ô, Megan! Fudeu, hein? Bater junto com o Borne ou porra? Deu perigo, hein? Ô, amigo. Brincadeira, brincadeira, brincadeira. Usou o HP pra ficar bem. Nunca dá, nunca dá! Sai de aí, porra! É isso aí, filho. Rapaz, isso não tava no script, não, hein? Isso aqui tá diferente. Pegou, pegou, pegou não. Pegou os otários, porra! Você não tá ligado? É pra dar bicuda, filho! Você tá ficando maluco, é? No meio do procedimento, cada um chuta, rapaz. É pra dar espadada, caralho! Olha! Imbecil! Isso aí, isso aí, isso aí, tranquilão, tranquilete. Rabicuda, rabicuda é foda, porra. Rabicuda, quando bate, é sempre na boca, meu irmão. Rapaz, eu tô apanhando que sou a peste, não percebeu, não? Rapaz, o que que tá acontecendo comigo? Eu tô desviando na hora errada. Pegou, pegou! É uma merda mesmo! Vou pular do panhasco, porque nem eu morro, nem você me mata, eu morro sozinho. Vai tomar no cu. Oh, eu tomei só fim, merda! Cheguei ali com quatro patas de HP, não pode? Eu vou ganhar com quem de quatro patas de HP, rapaz? Eu não ganhei nem de mim mesmo! Relaxa aí, belezal! Ei, amigo, ei, ei, ei! Já começou a dar errado aqui já! Já começou a dar errado de começo já, amigo! Já começou ruim! Comecei a pânico pra um cara que nunca me bateu! Isso, vai bem, só fica aqui, só fica tranquilo. Vamos relaxar! Ah, 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 baby! Opa! Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Esse cara é um... É juvenil, hein? Vai também bater junto com o bicho também é foda, né? Vai, filho, vai, filho! Dá tempo, dá tempo, dá tempo! Maravilhoso! Oh, 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 baby! Aqui é tranquilo, hein? Calma, calma, calma! A bicuda na cara não pode, velho! Ai! Eita porra, ele enlouqueceu, rapaz! Calma, que esse murro de corno aí ninguém pega ninguém, não! Caralho, velho, ele... Ele mudou o script ali, hein? Caralho, que bicuda, filho! Se meu pastor desse umas bicudas dessas, era até aceitável, mas também, velho! Não é pra isso, ele dá um encosto e uma bicuda, caralho! Não é pra isso, como é que o caba desse consegue se consistir? Consegue ficar bem aí com os outros? Não dá não, rapaz! O caba apanha, acabou! Leva um encosto e fica parecendo um imbecil! Vou pegar essa merda aqui. Rapaz, eu tava bem pra caralho, pô! Foi só ele com... Foi só ele mudar um pouquinho, velho! Rapaz, pra falar em pouquinho, isso me lembrou um desenho que passava antigamente. Um tal de Marcelino Pão e Vinho, velho! Que passava na SBT. Não sei se vocês lembram. Rapaz, isso me dava um ódio, velho! Quando passava aquele desenho. Porque era uma manhã perdida, velho! Tá ligado? Quando o cara tá assistindo um desenho massa, ele tá... Marcelino Pão e Vinho, apareceu Marcelino parecendo um viadinho. Com maior frescuragem num convento lá do caralho. Um gordo calvo. Aconselhando ele a fazer viadagem. Porra! Sempre que eu me lembrei disso, velho! Fica tranquilo, fica tranquilo! Eita porra! Calma aí, amigo! Eu pensei que eu ficava muito irritado, velho! Ele passava um sábado animado! Eu espero que algum de vocês tenha, pelo menos, infância de ter... Ter assistido essa merda, né? Ter compartilhado o mesmo sentimento que eu. Calma, calma, calma que aqui o pai tá... O pai tá fudido, hein? Beleza, beleza! Oh, baby! Não fiz isso hoje! Tá, pô, ele tá batendo num negócio doido aqui, hein? Caralho, velho! Rapaz, essa bicuda, meu irmão! Eu queria ter um bicuda assim, velho! Rapaz, você por que eu vou tentar dar um pé nesse cara? Vou não, vou não, que é perigoso. Eu quero dar um pé nesse cara agora, velho! Melhor não, é melhor não! Melhor fazer o meu feijão com arroz, que tá gostoso! Só fiz os HP em vão, velho! Pronto, pudeu! Ele começou a... Começou a enlouquecer o HP quando chegou! Porque eu tava defendendo, pô! Eu tava defendendo, eu tava no chão, não consegui nem levantar, porque ele me matou! Aí também tem condições! Até agora o cara fica só indignado, pô! Porque é... Umas coisas que ele tá fazendo aí que é meio doido, né? Eu tô tranquilo, velho! Eu tô de boa! Eu tô bem! Eu tô light! Bem, aqui é sempre bem! Rapaz, eu não sei por que, porra, eu tentei querer dar pé nesse cara, velho! Acho que eu fiquei no... Naquela cima do Sullivan, né? O Sullivan, quando a gente conseguiu dar uns perry nele, ele ficou... O bagulho foi frenesca! Calma! O cara queria... O cara batava o xixi ali, pô! Ele viu o pulo do cara lá? Tranquilo, beleza! É! Calma! Relax, baby! Ah, não! Um perry na mão dele não vai, né? Rapaz, ele agora... Ele se ligou que ia dar pé nele... E ele não quer mais bater com a espada, não, velho! Ele agora tá... Espada não com essa halber dele, né? Espada é o caralho! Trax! Trax! Beleza, beleza, filho! Beleza, filho! Fudeu! Fudeu! Agora, agora deu merda! Agora pisamos em merda, hein? Pisamos em merda! Pesada! Pesada! Isso, usa o bagulho, filho! Vai dar tempo, velho! Vai dar tempo! Deu tempo! Deu tempo, amiga! Pesada! 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 Tá foda, amigo! Tá... Fora do limite aqui! Rapaz, velho! Isso é uma mentira do caralho! Eita mentira do caralho! Rapaz, isso não existiu! Eu tava fora da range do cara! É isso, velho! É isso que eu não aceito, porra! Eu tava ali, velho! Eu tava aqui! O cara bateu aqui, velho! Tá ligado o que é isso, velho? São pontos distintos, caralho! O cara bate aqui, é aqui! E eu aqui! Foda! É foda! Obrigado! Obrigado, Miyazaki Arrombado! Tem um limite pro aceitável, né, velho? Isso aí não é aceitável, tá ligado? Ó! A música pesou, hein? É isso que é! Porra! Agora a gente ganha, filho! Pesou o sistema aqui, ó! Agora é! Japonês style, velho! Porque o cara tem que jogar que nem imbecil mesmo pra cair nos caba desse, tá, velho? Fica tranquilo, fica tranquilo, ó! De novo, bircuda! Não sei pra que porra ele tá dando bircuda, velho! Não sei pra que porra ele tá dando bircuda, meu irmão! Caralho! Vou cair aqui! É me derrubar esse arrombado! Fudeu! É isso aí! O cara vem pra cá passar vergonha! Porra, bichado, eu fiz pra caralho, velho! Que porra, meu irmão! Rapaz, o que eu acho massa do Power Metal É a... A frequência, tá ligado? Do... Da música, velho! A música é... Vá, povo, tá ligado? O tempo todo, velho! Tirando... Tirando algumas... Algumas bandas, né? Que elas fazem a... Aquele bagulhinho de... De verso que... Pra todo mundo cantar, ó lá! É aquela fuleiragem! Tipo um... Que eu acho chato, tá ligado? Que tira a frequência da música... Aquele bagulho frenético pra caralho e para, velho! O que eu acho massa do White School é que ele é... Diretão, velho! Não tem essa... Não tem essa... Essa putaria, não! Beleza! Fica tranquilo que aqui o pai tá doido, hein? Tá vendo, velho? Tá vendo? Como é que é o negócio aqui comigo, velho? Pegou! Opa! Relaxa! Tá vendo? Mesma coisa, velho! O cara bate na cara do caralho e tá me pegando, pô! Que porra é essa, meu irmão? Becuda! Sabia que é becuda! Prova aqui no... No PVP style, velho! Filha da puta, meu irmão! Relaxa, fica tranquilo! Não sei por que, pô, eu tô querendo bater mais de uma vez, vai! Eu tô tendo uma tara da porra de apanhar! Vai com essa pequena mesmo aqui, o time que ganha não se mexe! Relaxa, relaxa, filha! Eeeeeeeet! Opa! O bicho não para não, porra! Ele ligou o tubo! Capeta do céu, rapaz! Vai devagar, meu filho! Pra que essa hostilidade toda comigo, eu não fiz nada! Olha o bicuda que ele faz! Quando ele ligada no combo, ele aperte, meu irmão! Vai tomar no cu! Pegou, é um caralho! O bagulho tira, meu irmão! O fim de raparigas, ele demora, meu meu negócio! Que demora do cara é essa, porra? Ele já exalta a merda na veia! Pô, isso é um saco, velho! O cara tem que tomar! O cara bota o eixo pra tomar! E fica torcendo pra que ele termine, velho! Você não tosse pra tomar uma coisa! Você tosse pra terminar de tomar! Porque é uma demora do caralho! Parece um chomelier! Calma, vai calma, vai na calma! Vai na calma que tem paz, mela, bicho! Ué? Ô, 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 baby! Não! Eu não admito! Ô, amigo! Ô, amigo! Aí também eu tô garoteando pra caralho! Eu sou um juvenil mesmo, velho! Sou juvenil pra caralho! Olha o merda que eu tô fazendo aqui! Ai! Olha o merda que eu tô fazendo aqui! Eita! Não, amigo! Olha o merda! Calma, 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 calma! Que aqui tá em casa! Aqui tá em casa, velho! Não! Aqui não tá em casa nem a pau, caralho! Não! Ô, ô, ê! Ai não, ai não, hein! Tá com a bonica mesmo! O caba tá doido! Pô, aqui é concentração, vai Caralho Não, meu irmão Caralho, que não pegou Não, mas isso aí complicou, né Vai, vai, porra Que demora do caralho pra tomar esse negócio Filha da puta Pegou de novo, é um caralho Não consigo mais usar o HP, não Porque tão investido, caralho Fudeu, é isso aí, pra tomar no cu Comigo aqui Acabou, acabou o eixo daqui Tem manhão Tem brincadeira, manhão Ele não deixa nem eu jogar, caralho Porra, meu irmão Acaba O encosto que ele dá, meu irmão Ele avança Que ninguém percebe, velho Pegou É um caralho mesmo Agora que eu tô usando o HP, velho Eu não consigo usar o HP nessa porra Dessa luta, manhão, velho Pronto, agora eu uso Agora eu uso Agora eu não tenho mais o HP Relaxa Vamos, vamos, vamos na calma Só temos Pra caralho Caralho Pronto, é isso aí É isso aí, velho Não sei pra que porra eu tento ainda, velho Rapaz Tá foda Não, não Ô, Megan Rapaz, eu tô com medo de bater nele, velho Porra, não dá, velho O bicho é forte pra caralho Foda com o HP dele Não desce, meu irmão Não desce nem a pau, velho Foi que nem a dançarina, porra Batendo em um frenético E o HP do bicho ainda tava lá Resistente pra caralho Vamos lá Pô, eu tenho que tirar um HP bom desse cara, velho Não tem condição, não Só tranquilidade, velho Não, aí é foda Eu tô no meio do No meio de um processo de esquiva E você não consegue se esquivar É foda, né, velho Opa O fato é que ainda vai ter gente que vai dizer Ah, ele é fácil Ele é fácil pra caralho Como é que tu morre nele Vou tomar no seu cu, rapaz Faça meu pau Que fica duro, ligeiro Opa Ha, ha, ha Beleza, beleza, filho Beleza, filho Porra Rapaz, o jogo tá a meu favor, velho Calma Calma Não tá legal, velho Caralho Caralho, o HP, meu irmão Sai, amigo Não quer, não der Levanta Por que ele não levanta, velho É só levantar e ir embora Levanta e rola Levantou Rolou Escapou Usou o HP Matou Acabou Um bagulho simples Mas não consegue, porra Aí é foda também, caralho Tu não me ajuda não Arrombado Porra Quando ele chega nessa parte, meu irmão É foda E olha que o Stipotex Ele tá segurando um dano pro caralho, velho Ele é o anel raça negra, amigo Essa barra quer gostar de você Eu bem segura pra caralho Opa, calma aí Calma aí, calma aí Que o pai aqui tá bem, hein Não Não Ah Ah Taro de bater É foda Calma Calma, relaxa Rapaz Esse encocho dele É a peste, velho Fudeu Agora eu não vou conseguir mal usar o HP, velho Caralho, velho Caralho, velho Você tá ligado naquele momento Que você acha que o Hit não vai pegar Mas pega É por aí Rapaz, eu tô a meia hora, velho Meia fucking hora Me fudendo nessa bosta desse boss, pô Mas porra, também tirar 160 de dano do bicho é foda, né Rapaz, como é que pegou, meu irmão Rapaz, como é que tá pegando tudo aqui, caralho Vem pra cá, né Porque meu irmão já vim aqui Já tô no frágil Já Os bagulhogas aí Calma, beleza Isso aí é besteira Caralho O bagulho pegou do meu lado, pô Hmm Eu vou sair daqui porque eu vou acabar caindo naquele buraco, velho. Não, caralho, que encosto da peste. Pera aí, amigo. Não, ah, não. Não, 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 não. Não pode, ele não me levanta. Por que ele não me levanta quando eu mando? Você levanta, porra. Eu tô apertando a pica do botão, filho de rapariga. Vai tomar no cu. Rapaz, eu não ligar esse cara... Porra. Porra, eu tô ficando um puto já com essa merda. Vai tomar no cu também, ô arrombado. Porra, eu tô ficando um puto já com essa merda. Tranquilo. Pode ler a bicuda. Pode ler a bicuda. Rapaz, por que peste que eu tô indo pro canto, velho? Não dá, velho. Nunca dá tempo, velho. O mais engraçado é que pra chegar aqui onde eu tô, nesse naipe aí de HP, é fácil, velho. O foda é que depois disso parece que não desce mais o HP dele, pô. Parece que ele enlouquece e dá babou, né, fodeu? Relaxa, relaxa. Pegou! Porra! Porra, é a bicuda dele. É do caralho, velho. Meu irmão, velho. Como é que o cara faz um negócio desse? Não tô conseguindo bater mais não, porra. Acabou a minha chance de jogo. Acabou, porque eu bato e não levo a bicuda. Caralho, velho. Como é que pode isso, porra? Porra, velho. Eu detesto essa merda, esse chute do caralho. Porra, não dá, caralho. Não tem como bater. Eu uso o HP, filho. Maravilha. O HP tá acabando, velho. Eu vou cair, velho. Eu vou cair. Porra, ele me deu burro na costela, caralho. Sai, amigo. Maravilhoso. Porra, não tô conseguindo mais usar o HP. Por que eu não consigo usar o HP? Todo mundo consegue usar, menos eu. Todo mundo usa menos eu. É foda. Aí acontece essa merda aí, porque não dá pra usar o HP. Eu uso o apanho. Uso o apanho. Então, bota essa porra no cu. Se eu não precisa, filho da uma puta. Vai tomar no cu. Porra, esse camepão é um filho da puta. Movizete bugado da porra. Pra entender, é a desgraça. Se gostou, dá aquele like e se inscreva na zoeira. Se não gostou, pau no seu cu. Baixem a nossa extensão do Chrome. Assim você fica notificado na moral. Curtam as páginas e entrem nos grupos. Deixem de viadagem. Bom, estou percebendo que aqui a jogatina travou. Fodeu pra esse menino. Fodam-se.